Tá bom, te agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ter que ir lá meter o dedo no buraco. Vira. Não, vocês não estão vendo. É, um buraco aqui nesse tronco de carnaúba aqui, lá pertinho de cima. Vocês estão vendo? Consegue ver? Ali é um buraco de pica-pau. Era pelo caminho, mas dá pra gente ir por aqui. Vai ser um pouco mais difícil, mas... Vamos pra ser fácil, né? Viu? Fica brincado. Não tá com o joelho machucado. Isso daqui é uma beleza, viu? Como é? Tá boa. Então, perdi até o nome. Que linda. Olha aqui, Milton. Galera, tem uma cobra aqui. É uma... Ela não é venenosa. É... É que essa cobra se defende, tá? Ela tem... Além dela morder, claro, né? Olha que linda, galera. Essa caninana. Que linda. Além de morder, ela tem... Ela tem... Ela tem uma descarga coacal. O que é uma descarga coacal? Ela caga em você. Literalmente. Tá? E tem uma outra coisa. Ela, como ela não é uma cobra venenosa, ela enche o papo pra aparecer com uma... Com uma... Com uma... Como é o nome daquela cobra do Egito? Uma naja, tá? Com uma naja. Você acha que tá tão emocionado? Nossa, mano. Olha, tá ali ela, ó. Quem quiser ver, ela tá ali, ó. Vem aqui, chega aí, todo mundo. Junta aqui, ó. E aí, 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 ó. Vocês querem um banho gelado para tirar o caete? Aqui eu acho que está bom, cadê a Letícia? Está bom para a gente ficar aqui, não está? Está suça, está suça. A gente pode ficar até ali mais embaixo e aí a gente fica tranquilo para tomar banho. Vamos, vamos lá. O que foi? Deixa eu descer aqui devagarzinho. Vocês querem descer para cá? Aqui, né? Acha uma trilha aquela que sai bem ali assim. Ah, é? É. Escavar. Os cabos com os coros grossos já de explorar no meio do mundo. Alguma coisa? Um pouco, né? Deve vir toda subterrânea. Um pouquinho de água assim. Está todo embaixo das rochas, né? É. 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 Amém. Música Retornando. Mais uma trilha. Concluída com sucesso. Poço das Cobras. Aqui em Guaiuba. Banho. Bastante banho. Café no mato. Um lanche. E agora a gente está voltando. Pessoal aqui. Todo mundo. Trilha fácil. E agora a gente está no caminho de volta. Põe aí. Valeu também.